Um peço simbólico com um bolinho Cada um vai comer um pedacinho do bolinho Esse aí é muito grande Depois aí, Marlin, precisa cortar menor Entendeu? Então vamos cantar o parabéns aqui Vamos lá? Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva o buraco! Foi mora simbolicamente Aniversário de um ano de um buraco Um buraco protesto tudo Um buraco traitura, ensina da rua Manuel dos Passos Amorim Nós vamos depois Nós vamos do outro de lá Porque a entrada de lá pra cá Também está interrompida Tem uma escola no meio do bairro Também está fazendo aniversário Lá de cá E o pior de tudo isso É que tem uma escola entre as duas entradas E elas estão assim com dificuldade de acesso Escola pública Tem uma UBS também Uma escola e UBS Entre duas entradas praticamente obstruídas E é pra isso que nós estamos aqui Protestando contra esse buraco E nós vamos servir aqui um refrigerador Os idosos só não caem porque a gente pega na mão e passa Senão caia dentro do buraco também E abre Tem o papel, vão comendo aí vocês que vão fazer, vocês que podem comer bolo, essas coisas. Peço simbólico com bolinho, cada um vai comer um pedacinho do bolinho, esse aí é muito grande.